Fala pessoal, estamos aqui para mais uma pesca magnética Hoje estamos aqui na cidade de Americana Tá eu, a Camila aqui E tá o Zé vindo ali também Hoje vamos fazer uma pesca aqui nessa ponte aqui Que eu não sei identificar pra vocês o local exato aqui E é isso aí pessoal, se você não for inscrito no canal aí já se inscreve no canal Deixa seu like, curte, compartilha e comenta Que você vai nos ajudar bastante Bora pescar Pessoal, vou fazer o primeiro lançamento aqui O Zé e a Camila tá desenroscando aqui o deles aqui Acho que deve tá meio ruim contra o sol aí pra vocês né Mas vamos ver se a gente tem sorte aqui Enganchou no meu pé já aqui Rapaz, é fundo hein É fundo o lugar pessoal Deixa eu ver como que tá a imagem de vocês É o meu primeiro dia que é essa câmera aqui Então se der uma zebra aí, vocês Vocês perdoem aí Pessoal, grudou ali Vamos ver se vai soltar pra gente trazer Sempre dou umas mexidinhas assim ó Um soquinho devagarzinho Pra ver se a gente consegue Parece que tá... Escapou pessoal Parecia que tava vindo Mas escapou Mas se a gente consegue colar nele de novo Parece que tem alguma coisa que tá grudando aqui mais leve Mas não é o que tava grudando ali na frente Ó, mesmo assim tá vindo alguma coisinha aqui ó Um ferrinho de nada Vamos ver se não é ele Acho Aí pessoal Tem um ferrinho aqui redondo aqui E veio a primeira moeda do dia hein Que é É 25 centavos né 25 centavos 2004 E é isso aí pessoal Tamo devagarzinho aqui ó hein Daqui a pouco começa a sair os trem legal aí Vamos ver né Pessoal Grudou firme aqui Mas tá Parece que nem mexe ó E alguma coisa que não tá nem encostando no fundo do rio Não tá nem encostando no fundo do rio Que o imã Eu não desço nem o imã até o fundo do rio Porque ele já gruda já Mas aí ó Não Fico mexendo Você solta ele já gruda de novo Isso não é consegue tirar Tem um grude bom mas tá muito firme Uns tranquinhos aqui Você puxa mais forte ele escapa Mas é só soltar que já gruda de novo Agora o que é O que é Fala se eu que tô aqui não sei quanto mais vocês que tá aí Mais longe né Só se for Quem jogou né Aí sabe Pessoal vou tentando aqui tirar aqui Se eu conseguir eu já volto com vocês Senão vai ficar muito Com Com Comprido o vídeo Vou usar o imã da Camila aqui também pessoal Pra nós ver se Grudando É assim Nós ver se o Camila nós consegue Ter sucesso pra arrancar esse trem aqui Porque não tá fácil não Grudou foi no meu E aí pessoal Zé Tá pensando que ele dá moleza Olha aí Você tá pegando os trenzinhos aí E é isso aí Tamo na batalha aí Olha o bato Será que dá uma assada ou não? Olha lá pessoal Mais um Tá parecendo um ferro Não sei lá É ferro Não Se quer ferro nós temos certeza né Eu tava pensando que podia ser uma mangueira Revestida Com metal Alguma coisa assim As pedrinhas Tá meio devagar o trem aqui viu pessoal Tamo pegando só umas coisinhas de leve Do lado dali a gente pegou O O guidom Né E E vamos que vamos Pessoal Grudou aqui Alguma coisa Não sei se tá vindo Se não tá O que que vocês acham Eu acho que tá Não é muito pesado Olha Tá vindo alguma coisa aqui Não tem uns milho aqui em cima Pedaço de ferro do conçom aí Quanto tempo não tá isso Os trens aqui tão muito enterrados Muito 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 mesmo Deixa eu ver Quando eu testo a câmera Aqui eu não tenho muita visão Pedra Horta Tamo na luta pessoal Não tá saindo muita coisa aqui não viu Tem bastante coisa pesada Nas duas coisas ali que eu pelejei com a Camila ali pra nós conseguir tirar Não conseguimos Tá bem Bem fixada no fundo É tudo impregnado de pedra né E vamos aí tentando Jogar Vamos ver o máximo que eu consigo jogar pra lá Vai puxar dali pra cá Vamos ver se gruda de lá pra cá pessoal O que que vocês acham Ele tem uma casinha Ver se eu consigo dar uma regulada nisso aqui Tem uma casinha ali Um barquinho Agora saber de quem que é aquilo ali né Não sei se faz parte ali da usina O que que é Parece que é do tipo de pescador né E é isso aí Deixa eu ver mais o trenho aqui E vamos que vamos Puxando aqui Vamos ver se a gente tem sorte de trazer alguma coisa Se gruda né Daqui pra lá pra cá pelo menos O que que você pegou aí Zé Escapou 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 as bolhas Os gases É isso aí pessoal Tem dia aqui A gente chega num lugar que sai bastante coisa Mas aí tem lugar que a gente chega Que sai bem pouquinha coisa Viu Bem pouquinha coisa Aqui mesmo não é um lugar que tem muito ferro jogado Viu Do lado dali eu acredito que tem até quadro de moto Ou não sei Algumas peças Que aquele guidom que a gente pegou Ele tá parecendo que é ou de um De motocross Ou de Ou de quadriciclo Não é um guidom de moto normal né Não é um guidom de moto só quis dar uma grudada aqui, mas não grudou não é um grudinho muito fraquinho aqui, muito mas muito fraquinho aqui até que grudou ainda mais ou menos ó, parece que parece que tá vindo vamos ver parece que tá vindo pessoal, ó lá ó lá aí ó, tirando um lixinho também, sacolinha pedaço de vergalhão pelo jeito da construção da ponte ainda pelo jeito tá todo emburrado, você não tá pegando nada fica braba entendeu? não sei quando é assim, você nem mexe agora quando tá pegando bastante coisa, é uma alegria medona aí você tá braba parou ali o carro com o cachorro dá uma olhada no rio né, vamos dar uma olhada no Kenia também não sei se não tem isso não sei se não tem isso não sei se não tem isso pessoal, olha aquilo ali tá grudando pessoal, eu desconfio que o cara vai abandonar o cachorro ali, pessoal ele colocou uma caixa do outro lado do carro tá olhando pra cá bastante, ó olha lá jogou a caixa lá dentro do rio a caixa vai passar pro lado de cá, fica vendo agora o que que é fica vendo, pessoal uma caixa branca com aço vermelho, viu vamos ver se ela vai descer por esse lado aqui, ó olha pra onde a Camila tá ô nega tenta ir um pouquinho mais pra lá tenta, vai aparecer uma caixa lá tenta ir um pouquinho mais pra lá vai aparecer uma caixa lá pra você tentar ver se tem metal dentro vai mais pra lá antes que ela passe vocês veem, pessoal, como que é pessoal, para e joga os trens dentro do rio ele jogou uma caixa com alguma coisa vamos ver se vai aparecer uma caixa eu pensei que era que ele ia abandonar o cachorro ali oi? eu pensei que ele ia abandonar o cachorro que eu vi latindo mas ele desceu a caixa deixou do lado de lá do carro ficou olhando bastante pra cá desfarçando aí pegou e deu uma olhada assim jogou no rio e vazou vamos ver se aparece ali se tiver algum metal tentar pescar se ela não afundar, né ó, ele virou o carro lá em cima e tá descendo ali eu vou deixar assim meio de lado a câmera pra nós ver se a gente consegue filmar porque se for alguma coisa brava vocês sabem, né mas não vai da moleza não ó, o carro é esse daí, pessoal virou o carro lá em cima e o carro lá em cima será que afundou a caixa? tá amarrada no seu pé? a sua? tá, né a caixa deve estar debaixo da ponte já mal vou ver se se não tiver eu vou tentar pra ir ali ver se dá pra ver ainda mas eu acredito que já esteja debaixo da ponte pelo deixa eu ajeitar aqui o tempo que ele jogou aqui ele deve ter afundado não dá pra ver nada daqui deve ter afundado, pessoal não sei como que tá aqui a imagem de vocês apareceu nada? acho que afundou, né eu acho que é também eu pensei que ele ia abandonar o cachorro você citou latindo? deve ser algum alguma coisa aí com religião, né e é isso aí segunda vez já que a gente tá na ponte e aí as pessoas jogam as coisas, né joga esse esse tipo de material aí que às vezes é da religião da pessoa, né tal, mas infelizmente isso aí acaba prejudicando o meio ambiente né que não tem nada a ver com com isso, né com religião, com tudo então é complicado, né acaba prejudicando a vida marinha tudo, o ecossistema todo, né e é isso aí vamos ver se a gente consegue só os ferrinhos de nada ó, o anzol todo um cantinho, ó aqui o anzol onde que ele vai vai pro dedo, né anzol, dois ferrinhos pedacinho de um rebite pedacinho de ó, isso aqui é uma casca que tava num vergalhão num parafuso, né pra ver até o molde da rosca que ficou e é isso aí pessoal não é a pescada aqui também olha, mas olha a altura que é o que é o as proteção aqui, né a estrutura da ponte, né na realidade esse é uma treliça ó, você vê o engenheiro falando essa é uma treliça que aqui tem as cargas até parece mas olha pra vocês não dá pra pescar aqui até dá pra gente jogar tá vendo só que vai ficar grudando aqui né tem que ficar mirando aqui jogando dá pra pescar só que eu acredito que a chance de a gente pegar alguma coisa aqui também não vai ser grande viu talvez pegue, né mas eu acho que a gente não vai pescar desse lado olha aqui esse lado também como que é tá vendo então onde tá o Zé e a Camila lá ó só papiana vamos pescar pessoal vamos trabalhar ó conversar não dá então tá vendo aí como que é é baixinho aqui né baixinho e até dava pra pescar até dá só que eu acredito não põe muito potencial aqui pode ser que eu esteja enganado, né pode ser que não daqui dá até pra descer ali naquele nesse pé aqui tá vendo aqui dá até pra descer no pé aqui jogado ali de baixo de baixo ali né mas a gente não vai arriscar a gente não tá tendo muito sorte ali pegamos até alguns ferros deixa eu vir aqui por baixo pra vocês verem né pegamos até alguns ferros ali mas não tivemos essa sorte toda né eu cheguei ali com eles ali tem gente ali estranha ali é que teve um deslocamento hein pessoal olha pra vocês uns 15 centímetros de deslocamento de uma peça pra outra aqui agora por que houve isso essa abelha perguntar pro engenheiro que projetou mas é isso aí é isso aí pessoal o que a gente pegou foi isso aqui hoje nós temos que ficar esperto com a minha sombra senão nós não vamos ver nada ó um guidão de moto alguns ferrinhos eu peguei uma moeda então foi bem pouquinha coisa que a gente pegou aqui nessa ponte aqui tá o Zé a Camila aqui Camila tá triste pessoal quando ela não pega muita coisa ela fica meia meia triste aí ó tá o Zé fica muito aí pra rua não senão o carro leva embora é foi na sua vez pessoal e é isso aí tem ali eu não sei o que é aquilo se é uma usina o que é aquele trem que tem ali eu mostrei vocês ali aquela passarelinha né aquele negócio aí que parece que é um tratamento de água não sei direito mas parece pra lá pessoal é isso aí se você gostou do vídeo aí se inscreve no canal deixa seu like não foi um vídeo muito né não teve muito desachado acho que o mais legal foi o guidão de moto de quadriciclo não sei do que é mas é isso aí pessoal deixa seu like ajuda a gente fortalece se inscreve no canal aí dá uma moral pra nós aí né deixa seu comentário forte abraço fique com Deus e até a próxima